Subiu a bola e a primeira posse é a do time do Mauro, aí o papai Gegê, trabalha com o Léo Mendel, Chilton veio na ajuda, Léo Mendel para a marcação em cima do Uri, o último a tocar da bola foi o Argentino, a posse de bola é a do time do Mauro. Público maravilhoso, todos os ingressos vendidos, estamos no gigantão, Jefferson olhou, calibrou, Jefferson, primeira bola de 3 no jogo, Jefferson, cai a bola dele, Jorginho no passe picado, trabalha com o Renato, a dobra para cima dele, Uri, Uri, vem bola viajando, Uri, bola de 3 no pau, estando na mesma moeda, tudo igual, 3x3. Aí o Ed, Gustavinho mudou bastante o seu quinteto, o Ed veio para dentro, um zapam deixa, converte dois pontos, sofre falta, Ed, Gustavinho mudou totalmente o quinteto, Renato. É, Adinei, a escolha do Ed e do Jonathan, o Jonathan é muito mais por um trabalho defensivo. Aí o Alex, 6 e 12 para o encerramento no primeiro período, Sport TV na decisão do Campeonato Brasileiro de Basquete, aí o Gegê, aí o Gegê, Gegê! O pai da Sou Sou, mete a bola de 3, cai a bola dele, vem para o contra-ataque Pecos, faz a inversão, Léo Mendel rouba, trabalha essa bola com o Alex, partiu do Alex, monstro! Alex no primeiro monstro da decisão. Essa bola com o Pecos, Pecos olhou, trabalhou com o Uri, bateu para dentro para o Argentino, fez a finta para o Uri, está marcado pelo Jefferson, mesmo assim, cai a bola do Argentino, dois pontos mais, galera do Paulistano curtiu. Aí o maestro Valtinho, Valtinho bate para cima do Pecos, Valtinho, aí a bola do Valtinho, um estouro do relógio, final do período, 19 para a equipe do Bauru, 16 para a equipe do Paulistano. Em tempo do Bauru, só o Guidel Bato não ganhou, NBB, todos os dois ganharam, 4 segundos, Valtinho, trabalha com o Jefferson, não caiu, voltou, e Shilton! A galera comemora, Shilton para dentro, dois pontos mais para a equipe do Bauru, viratinho, Valtinho, veio para dentro, trabalha essa bola com o Shilton, monstro! Assistência do Shilton, assistência do Valtinho, enterrada perfeita do Shilton. Lucas Dias trabalha essa bola com o Iago, 3 e 18 para o enxergamento do segundo período, Ed, olhou, calibrou, Ed! Bola de 3 do Ed, a galera do Paulistano comemora! Segunda bola de 3 do Ed para o jogo, Demetrius Ferrazio, Guida Dato, trabalha com o Gegê, Gegê respira, faz a finta, vem, ajuda a Shilton, Jefferson, olhou, calibrou, Jefferson! Boa, ali, atrás do Jefferson, ganha a bola dele, segunda bola de 3, Alex, para cima do Jorginho, Alex, olhou, pensou, Alex, trabalha com o Gegê, Gegê olhou, calibrou, Gegê! E aí! Cai a bola de 3, 3, 3, 2, segunda bola do Gegê, no estouro do Galaginho! Renato, Lucas, Ed, pacificado para o Renato, Renato insiste, Renato enxerga, Renato cai a bola dele, com toda a sua experiência, Renato, Jorginho fez a finta no primeiro, no segundo, para o Renato, monstro! Gol! Galera do Paulista, no curte, Renato para dentro, vamos ver essa bola de fora, vamos ver essa bola de 3 do Jorginho, não caiu, tentativa do Jonathan, chega com o Benny Shilton, recupera, trabalha com o Alex, Alex, olhou, calibrou o Alex, Alex, cai a bola dele, Alex, Gegê, 52, 45, Gegê, faz a inversão, trabalha com o Jefferson, olhou, calibrou o Jefferson, chorou, 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 caiu! Bola do Jefferson, terceira bola dele, 57, 51, 2 e 12, para o enxergamento do terceiro período, aí Alex, Alex bate para dentro, Alex, monstro! Alex, 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 Alex! Renato, briga essa bola, recupera a equipe do Bauru, é o Mendel, está vendo, trabalha com o Alex, Alex com o Valtinho, Valtinho olhou, calibrou, Valtinho, gol! Bola de 3 do Valtinho, cai a bola dele! E tocar mais a bola no ataque, não ficar chutando à toa, trabalhar mais o ataque. E o Alex não trabalhou, o Alex preferiu meter a bola de 3, Alex, é a quarta bola dele de 3, Alex só gravou a bola dentro! Aí essa bola do Jorginho de Paula, bate para dentro, não passa picada, veio o Renato, Renato para dentro, o rosto do Renato, cai a bola dele! Galera do Paulista, ela comemora, cai a bola do Renato, vem para o jogo, o Alex! Valtinho faz a transição dos 8 segundos, para cima dele, a marcação do Biago, a inversão do Léo Mendel, Léo Mendel olhou, calibrou, Léo Mendel! Cai a bola do Léo Mendel, cai a bola do Léo Mendel, primeira bola de 3 dele! 2,07 a 69 agora, 2,26 para o enxergamento, o grita de campeão, Alex tem a posse de bola! Alex faz a inversão, agora essa bola com o Shilton, é o vítimo do torcedor! Bola para cima do Alex, Léo Mendel, Renato na marcação, Léo Mendel fica com a posse, Léo Mendel bate essa bola, trabalha com o Valtinho, Valtinho olhou, fez a inversão para o Léo Mendel, olhou para o Léo Mendel! Cai a bola do Léo Mendel, bola de 2 do Léo Mendel! Alex respira, vamos para o último minuto, o grita de campeão, o grita de campeão, o time do Bauru! Grita campeão, obedece a bola do Léo Mendel, cai a bola do Léo Mendel, Léo Mendel cai a bola dele! 3, 3, 3, 3, 3 por 100, a bola de 3 do Léo! Não vai para o jogo, não vai para o ataque, o time do Bauru! Após bater no aro, nas duas últimas edições do NBB, o Bauru Basquete! Solta um grito, sem limites! Bauru é campeão do NBB, edição do número 9! O time do Demetros, do GG, do Alex Garcia, do Léo Mendel, do Jefferson, do Shilton, do Gui Deldato, do Stefano, do Valtinho, do Henrique, do Michael, do Gui Santos, do Jaú! Campeão sem limites, o Bauru conquista o NBB, edição do número 9!